Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com você que tá solteiro. Pois é, dia dos namorados hoje, e você tá sozinha, tá sozinha, tá aí procurando a metade da laranja, vou te falar uma coisa. Não faça isso, não procure a metade da laranja. Vou te explicar por quê. A gente vê todo mundo falando, ai, preciso achar a metade da minha laranja, preciso achar a tampa da minha panela, preciso achar alguém que me complete. Mas gente, não faça isso, não mude seu pensamento. Vou explicar. Imagina, uma pessoa toda quebrada, toda frustrada, toda triste, chateada com os relacionamentos anteriores, toda machucada, o coração machucado, e uma outra pessoa também toda machucada, toda ferida, toda destruída. E aí essas duas pessoas se juntam, a metade dessa pessoa com a metade dessa pessoa. E aí elas se juntam pra encaixar a laranja, pra virar uma laranja só. Só que é uma metade completamente incompleta e outra metade incompleta, porque são metades, elas não estão completas. Então vão as duas juntar as suas carências, as duas juntar as suas feridas, juntar as suas frustrações, e aí vai virar um bolo de frustrações, um bolo de expectativa, sabe? Vai tentar começar a procurar no outro aquilo que não teve com outra pessoa, começar a ter expectativas no outro que ela não deve ter. Então qual que é o segredo de um relacionamento? Pra um relacionamento dar certo, você precisa estar completo, completo em Deus. Você não pode procurar a sua metade, você não pode, sabe, querer procurar alguém pra te completar, alguém pra suprir o vazio que você tem dentro do seu coração, alguém pra suprir a carência que você tem. Não, não faz isso. Você precisa estar completo, você precisa, antes de buscar um relacionamento, antes de buscar alguém pra sua vida, sabe? Alguém pra ter uma família, pra você casar. Antes disso, você precisa estar completo com Deus, completo sozinho. Você precisa se sentir inteiramente feliz, sozinho. Você não tem que precisar de outra pessoa pra ser feliz. Você não tem que precisar de outra pessoa pra se sentir completo. Você precisa se sentir completo em Deus. Sabe, o seu vazio, quem vai suprir é Deus. As suas carências, as suas frustrações, as suas dores, quem vai curar é Deus. Sabe, tudo que vocês passaram nos relacionamentos anteriores, eu falo isso por experiência própria. Antes de casar, eu tive outros relacionamentos. E aí, quando eu me envolvia com alguém, quando eu tinha algum outro relacionamento, machucada, tava ferida, tava frustrada, tava triste, tava carente, aí eu via e me envolvia com outra pessoa, achando que ali eu ia encontrar aquilo que eu precisava, aquilo que tava faltando pro meu coração ficar completo. Só dava errado. Não dá certo, sabe? Só dava bobagem. Então, quando a gente tá completo em Deus, quando a gente se sente feliz com nós mesmos, quando a nossa autoestima tá elevada, quando o nosso coração está completo, nosso coração está feliz, sem precisar de outro, sem precisar de alguém pra estar junto com a gente, aí sim é o momento da gente se relacionar. Aí é o momento da gente buscar outra pessoa, boa, mas não a metade da laranja. Você tem que ser uma laranja inteira, procurando outra laranja inteira, pra vocês se juntarem e terem um relacionamento firme, um relacionamento, sabe, duradouro, um relacionamento onde a base vai ser Deus. Porque os dois estão firmados em Deus, sabe? Os dois estão completos em Deus, os dois estão felizes sozinhos. Você não tá indo buscar alguém pra você ser feliz, sabe? Pra suprir o que tá faltando em você, pra suprir as suas carências. Você está indo buscar alguém pra fazer o outro feliz, pra que vocês tenham um relacionamento firmado em Deus, um relacionamento feliz. E um fazer o outro feliz, sem ficar criando expectativas e colocando expectativas da sua vida, expectativas de coisas que não aconteceram em relacionamentos anteriores naquela pessoa. Então, a partir de hoje, que vocês possam procurar uma laranja inteira. Se você tá sozinho, seja primeiro uma laranja inteira pra procurar uma laranja inteira. Não seja uma metade de uma laranja procurando a metade de outra laranja. Tá bom? Compartilha bastante esse vídeo com todo mundo que tá solteiro aí, todos os amigos, todas as amigas que estão solteiras, que estão procurando alguém pra sua vida, alguém pra ser feliz, pra ter uma família. compartilha com todo mundo pra que eles possam ouvir essa mensagem. Pra que não tenha ninguém mais aí quebrado, machucado, procurando outro quebrado e machucado. Vamos ser completos primeiro, vamos ser inteiros primeiro, pra depois procurar outra pessoa que também está inteira e que tá feliz. Tá bom? Isso aí, gente. Obrigada por ter assistido. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve aí embaixo, tá bom? Não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra vocês receberem notificação dos outros vídeos. Tchau, até o próximo vídeo e feliz dia dos namorados.